Eu vou compartilhar com vocês agora a tela de uma máquina virtual, tá? Então aqui, eu clicando em algum lugar, tá? Eu escolho essa opção Open Terminal ou ainda Ctrl Alt T. Isso. Vocês vão abrir daí um terminal, tá? O terminal na interface gráfica. Em alguns casos, tá? Vocês não vão ter interface gráfica. Em alguns casos, vocês vão ter só um terminal. Então eu já vou até maximizar aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de um prompt, tá? Então aqui à esquerda aparece o meu nome de usuário. Um arroba. Esse arroba, em inglês se lê at, tá? É o atmark, né? At. At é onde, né? Então, quando a gente fala, se a gente tá lendo, né? A ideia é que eu digo, é o nome da pessoa, do usuário, né? E onde ele tá. Então, é o tio Guerra, né? At Ubuntu. Então é como se eu dissesse, ah, é o usuário tio Guerra na máquina de nome Ubuntu, né? Tá? Então isso aqui é parte do prompt, é pra eu saber se eu abrir um outro terminal, se eu tô fazendo um acesso remoto a uma outra máquina, eu sou outro usuário, né? Eu tô sempre sabendo quem sou eu e qual é a máquina que eu tô. Aí tem dois pontos aqui. Aqui aparece aquele tio, né? O acento tio, né? Que a gente usa pra indicar a pasta. Eu vou falar pasta, porque a maioria de vocês vai entender pasta, mas a gente chamava de diretório, né? Isso aqui é um termo que a gente usa em lendo que seria diretório, né? Que é a pasta, né? Esse símbolo aqui representa a pasta do usuário, a pasta home, vamos chamar assim, né? A pasta pessoal daquele usuário tio Guerra, né? E um símbolo de dólar aqui, o cifrão, né? Que é a divisão entre onde termina o prompt e começa aqui, a parte que eu escrevo as coisas. Então aqui eu posso escrever, certo? E como é que funciona? Eu escrevo, eu vou escrever comandos aqui e alguma coisa vai acontecer. E quando alguma coisa acontecer, eu vou escrever um comando, vou apertar Enter, né? E a resposta do comando, o retorno do comando, pode ou não ter um retorno, né? Pode não aparecer nada. Mas vai aparecer aqui embaixo, quando tiver algum tipo de retorno, aparece aqui, escrito aqui embaixo, né? Ele vai descendo, rolando a tela, né? Vai escrevendo da esquerda pra direita e de cima pra baixo. E vai me liberar um outro prompt de novo pra eu escrever outro comando e assim por diante, tá? Um dos primeiros comandos que a gente aprende é o ls, né? ls é pra listar os arquivos que eu tenho nessa pasta, certo? Aí se eu apertar Enter, olha, ele mostra várias pastas que estão aqui, né? Pelo visto. Tem um esquema de cores, né? Essas cores têm significado no Linux, então nesse caso aqui o azul indica pastas e outras cores vão ser outras coisas, tá? Eu não vou entrar em detalhe sobre isso agora. E ele devolveu de novo o cursor, tá vendo? E eu posso digitar mais comandos aqui, tá? Essa é a ideia do terminal. O que foi passado não muda, tá? Então tudo que tá aqui em cima é como se tivesse sido impresso no papel, assim. Não é normal que mude, tá? Então, do cursor pra cima, mesmo que eu mude alguma coisa, eu posso remover uma pasta daqui, eu criar uma nova pasta, ela não vai aparecer aqui em cima, né? Ela só vai aparecer no próximo comando, tá? Então é como se eu tivesse imprimindo e aquilo ficasse como história, né? Do que, de quando eu executei aquele comando antes, né? Por exemplo, se eu quero criar uma pasta, criar pasta teste, e aperto Enter. Daí eu criei a pasta, esse comando aqui não imprimiu nada, já liberou um cursor de novo, e se criou ou não, eu não sei, mas aqui não aparece, porque quando eu digitei o comando ls, né? Eu não tinha ainda criado aquela pasta. Se eu quero ver agora, eu vou digitar ls, e eu vou ver aqui que tem a pasta teste ali, né? Tá? Esse é o básico aí, de como funciona, então, o terminal. E os comandos, vocês já viram, olha só como eu fiz aqui, né? Nesse comando aqui já deu pra notar que ele tem uma espécie de uma sintaxe, né? Meio básica, que é, eu tenho uma palavra-chave, e um espaço, e outra palavra. E eu vou separando por espaços, tá? Esse é o padrão. Então, existem outros separadores, mas o básico, o básico é o espaço. Então, o comando, ele é separado por espaços. Eu tô mostrando Ubuntu, mas isso aqui vai valer pra qualquer sistema Unix derivado, Linux, qualquer outro Linux, e outros derivados, tá? Eu tô mostrando porque a gente vai usar compiladores, tá? E a gente vai usar arquivos. A motivação, por que a gente tá aprendendo, né? C, por que a gente faz estrutura de dados em C, no curso de engenharia de controle automação, né? Então, a gente quer programar, geralmente, sistemas embarcados, né? Como engenheiro, vocês vão estar mexendo, talvez, num Raspberry Pi. Se bem que o Raspberry Pi também vai ter interface gráfica, mas se você só depender da interface gráfica, vocês vão estar bem limitados, tá? Por exemplo, eu sou um dos fundadores de uma startup aí na universidade que a gente faz esse robozinho aqui, tá? Esse robozinho, ele tem uma mochilinha aqui atrás, que ele tem um Raspberry Pi, tá? Então, pra gente programar esse robô, nem sempre eu tenho como ter um display com uma interface gráfica pra conectar ali, né? No HDMI, o que eu vou fazer é, remotamente, por um terminal, acessar ali o robô e tentar resolver algum problema, né? Então, vai ser muito importante pra vocês, na carreira de vocês, poder saber se virar um terminal básico, tá? Aí eu não vou dar um curso sobre terminal, vocês vão achar muitos tutoriais, eu só quero que vocês percam o medo pra usar o básico dele, tá? O que que é importante aqui, além do que eu já falei até agora, é... os comandos, tá? Geralmente a gente vai ter um comando e daí os argumentos separados por espaço depois do comando. Então, a primeira palavra é o comando, tá? E depois eu tenho espaço e eu tenho os argumentos, certo? Então, aí, quando eu escrevi mkdir teste, é que esse comando mkdir recebeu um argumento nome teste. mkdir é um comando pra criar uma pasta, né? Criar um diretório. Então, mkdir, ele pede o nome do diretório que eu tô criando. E esse argumento é o nome. Por isso que ele apareceu aqui, esse teste, tá? Tem vários comandos aí, vocês têm que estudar, não é... Não tem como, na aula de hoje, a gente falar de todos os comandos possíveis, tá? Mas, assim, a ideia básica é essa. O argumento vem depois do nome do comando, separado por espaço. O importante é entender, porque daí quando tu vê, tu começa a entender, Ah, tá, essa primeira palavra é comando, depois vem os argumentos do comando e tal, tá? Segundo ponto. A gente tá sempre em alguma pasta, tá? Então, vocês, como os observadores, como os programadores, como quem tá acessando o sistema, É como se vocês estivessem ocupando uma posição, Tivessem uma pasta em algum momento, sempre numa pasta. Um terminal tá sempre numa pasta. Esse cursor que tá aqui, ele não pisca, né? Mas esse quadradinho aqui, né? Ele é... Agora tá piscando. É como se ele estivesse numa pasta. Tá? Sempre numa pasta. É como quando vocês abrem lá no sistema, no ambiente gráfico, Se vocês abrem, abrem o Explorer lá, né? E vocês visitam uma pasta, clicam, daí estão dentro daquela pasta, né? Aqui também, tá? Qual é a pasta que eu tô? Bom, esse til indica que eu tô na pasta desse usuário, tá? No Linux, a gente tem o comando pwd Que diz qual é a pasta que eu tô. Se eu quero ver por extenso, né? Qual é a pasta, se eu quero ter certeza, né? Eu digito pwd E ele diz aqui, ó, barra, home, barra, til guerra. Que é o padrão no Ubuntu, né? Nem todo Linux é igual, mas no Ubuntu, Todos os usuários têm um nome de pasta. A sua pasta padrão É a pasta do mesmo nome que o nome do usuário. Então, o usuário til guerra tem a pasta til guerra Dentro de home, tá? E agora, então, o terceiro ponto Como que a gente identifica os caminhos Digamos assim, os endereços dessas pastas, tá? Aqui também não é muito novidade pra vocês Porque vocês já estão muito acostumados a usar a internet, certo? Como é que é a internet? Vai ter uns nomes separados por pontos, que é o domínio, né? Sei lá, www.algumacoisa.com.br Vai ter ali o domínio Aí tem as barras Depois tem as barras separando Outros elementos Até chegar numa página que tu quer, né? Numa subpágina, digamos assim, né? Então, essas barras, esses separadores Eles, na verdade Provavelmente Esse protocolo da internet Ele pegou emprestada a ideia Que já era anterior à internet Desses sistemas, né? Que usam as barras pra gente indicar o endereço, tá? Então, na barra Nesse esquema de barras As palavras entre as barras São os nomes das pastas, tá? E cada vez mais pra direita Eu tô dentro da próxima Então, por exemplo Essa pasta Tio Guerra Tá dentro da pasta Home Tá? Então, a mais à direita Tá dentro da mais à esquerda Se eu tivesse mais barras Seria assim, né? Se eu quiser mudar de pasta, né? CD, por exemplo CD é Change Directory, né? CD É... Vamos pra Desktop Eu vi que eu tenho a pasta Desktop Aqui, tá? Então, eu vou dar CD Desktop Olha só Comando Espaço Argumento Então, CD Desktop Aperto Enter Olha aqui Mudou Depois dos dois pontos Ele tem agora o Tio Barra Desktop, né? Esse Tio É o método abreviado De dizer Lembra que eu já falei, né? De dizer qual é a pasta Desse usuário Do Tio Guerra A minha pasta, né? Mas se eu quero por extenso Ver onde que é Exatamente é isso P-W-D E agora ele mostra, olha Home Tio Guerra Desktop Então, é a pasta Desktop Dentro de Tio Guerra E isso tudo dentro de Home Certo? É uma estrutura hierárquica Tá? Aí, o último ponto Daí a gente já vai começar A ver compiladores, tá? Mas, assim O último ponto Que eu vou falar Sobre caminhos, tá? Existem dois tipos de caminhos Existe o caminho absoluto E o caminho relativo O que eu estou dizendo, tá? É que se eu estou Sempre em alguma pasta Se eu quero Me referir A alguma outra pasta Eu posso usar um caminho Relativo da posição Que eu estou Ou eu posso usar Um caminho Absoluto, tá? Então, por exemplo Deixa eu voltar Eu voltar para onde eu estava antes Se eu digitar Se eu digitar CD Espaço E o Tio, por exemplo Eu vou voltar Para a minha pasta Home, tá? Digamos que eu quero Fazer isso aqui CD Desktop Mas isso aqui Era um caminho relativo, tá? Se eu quero usar Um caminho absoluto Eu tenho que dar O caminho completo Desde a raiz E eu começo Com uma barra Por isso, né? Barra Home Barra Tio Guerra Barra Barra Desktop Sempre cuidando As maiúsculas Tudo, né? Olha só Esse é um caminho Completo, tá? Daí eu apertar Enter Eu entrei Eu estou no mesmo lugar Que eu estava antes Olha Se eu dou pwd Olha Mesma Eu caí no mesmo lugar, tá? Eu cheguei dos dois jeitos Na mesma pasta Qual é a vantagem, tá? É que às vezes, né? Se eu já estou aqui Se eu estou aqui Na minha pasta Do usuário Vamos voltar lá, né? Eu dou ls Eu vejo que eu tenho aqui O desktop Eu já estou aqui, né? É muito mais fácil De estar cd desktop Eu já estou entrando Na subpasta Que eu quero, né? Ou cd test Que é aquela pasta Que eu criei agora, né? Mas às vezes Eu quero chegar A uma outra pasta De outro usuário Outro lugar do sistema, né? Então Se é uma coisa Em um lugar Ou eu tenho um caminho Absoluto E eu só quero colar aqui Aí eu começo com barra Então a diferença Entre o caminho Relativo e o absoluto É a barra no início Tá? Então se Se eu digitasse Por exemplo Cd Home Barra To Guerra Barra Desktop Ele não vai encontrar Ele não vai encontrar Essa pasta Porque ele vai procurar Uma pasta home Aqui dentro De home to guerra, né? Seria como se eu tivesse Home to guerra Home to guerra De novo E desktop, entendeu? Porque eu não comecei com barra Ele está procurando Relativo a essa pasta Aqui dentro Onde é que está Essa pasta aqui Se eu der enter Olha Ele diz que não existe Eu tenho que ter a barra No início Para indicar Que isso aqui É um caminho absoluto Tá? Então essa é a diferença Entre o caminho absoluto E o caminho relativo Certo? Tá? E quando a gente quiser Se referir a um arquivo Tá? É a mesma coisa Só que daí eu vou colocar Uma outra barra E vou colocar o nome do arquivo Tá? Então por exemplo Se eu quero Sei lá Editar um arquivo Ou Ver o conteúdo De um arquivo, né? Esse comando aqui Vai mostrar o conteúdo De um arquivo Daí aqui eu escrevo O nome do arquivo, né? Então É pasta, 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 pasta E depois a última barra O nome do arquivo Tu vê que não tem espaço Aqui Só tem barra Então isso aqui tudo É como se fosse Um argumento Então comando, espaço E esse argumento É o caminho Um caminho absoluto Até o arquivo Eu vou usar aqui Essa pasta teste Que eu criei Pera Entrei nessa pasta teste Ela não tem nada Aqui dentro E aqui a gente vai começar A programar em C Tá? Primeira coisa Eu quero ver Se eu tenho um compilador C instalado Tá? Então O comando Pro compilador C Que a gente mais usa Em Linux Tá? Que é o Computador do É o GNU Né? É o GNU GCC Que a gente usa muito Então eu vou ver Se eu tenho o GCC Aqui É o comando GCC Tá? E eu coloco aqui Por exemplo GCC Menos V Esse aqui é um argumento Um dos Esses handles Assim que vocês vão ver Bastante É o Esse menos Né? Esse traço E eu vou ver GCC GCC Traço V Né? Esse traço V Vai ter outros Traço I Traço L Vai ter Vários Várias flags A gente chama Né? As vezes São Argumentos especiais Que vão dizer Como configurar O compilador Né? Para cada vez Que vocês chamam ele Esse "-v", é pra ver a versão do compilador É uma coisa bem básica GCC "-v", e daí ele mostra Aqui, a saída foi isso Aqui, tá, dá pra ver que ele tá instalado Tá, e aqui Diz até com que Aqui como ele foi configurado, né Qual foi o comando de configuração Na hora que ele foi compilado nesse computador Toda essa Essa quantidade aqui enorme de With, with, disable Tal e tal, né São as coisas que foram Configuradas nessa versão do GCC Que foi instalada aqui, né O target Indica que esse compilador tá configurado Pra compilar pra esse processador Aqui, que é o processador desse computador Tá Por que que isso é importante? Porque as vezes quando vocês estão Trabalhando com o sistema embarcado, vocês podem Ter uma máquina potente E vocês querem usar ela pra compilar Pra um outro processador Porque senão o que que acontece? Eu tenho lá o Raspberry Pi Aí eu vou querer fazer um programa pro Raspberry Pi E eu tenho que compilar no Raspberry Pi E daí eu vou esperar horas Porque o Raspberry Pi é muito lento Né, ele vai ficar horas compilando Se eu tenho um computador mais potente Eu posso compilar nesse computador mais potente Pro Raspberry Pi E depois passar Aquele código binário Que a gente chama, né O código de máquina Pra ser executado no Raspberry Pi Então o target não precisa ser necessariamente O processador da máquina Que eu tô usando pra compilar Tá, essa é a primeira coisa que eu vou falar pra vocês Normalmente é Raramente a gente até É bem raro a gente Compilar numa máquina pra outra Mas acontece, tá Principalmente quem trabalha com sistema embarcado Vai mexer aqui Qual é o target, né Tu pode ter Compilar código Num computador Pra rodar em outro computador Tá O principal Que a gente tá olhando aqui É isso aqui, né É um GCC Versão 9.3.0 É rodando num computador Que tem o Ubuntu É 20.04 Tá, o resto aqui É detalhes que a gente não vai se importar tanto Não nesse momento pelo menos, tá Então tem o GCC Tá E como é que a gente faz um programa em si? A gente tem que ter um editor daí Tá Editor tem vários, tá Quem começa a usar Linux Geralmente gosta de usar o GEDIT Tá O GEDIT é um editorzinho Que quem tá acostumado com o bloco de notas Não se assusta, né É É um editor bem simples Ele Aqui tá com a configuração padrão dele Provavelmente o tamanho de fonte vai tá muito pequeno Tá Agora sim Agora vai dar pra ver melhor, né Então isso aqui é um editor Tipo um bloco de notas Você vai escrevendo código Tu pode escrever aqui à vontade, tá A gente pode, né Escrever um programinha em C aqui, né Tá Deixa eu salvar isso aqui Eu tenho que dar um nome, né Eu posso chamar de teste.c Ele já mostra a sintaxe, né Usando cores aqui, certo Então isso aqui eu escrevi um programa em C Notem que ali embaixo, olha Lá atrás Deixa eu reduzir um pouco essa tela aqui Tá Aqui em cima eu tenho a janela do editor Lá atrás Onde eu chamei o editor Eu usei um comando pra abrir essa janela aqui em cima, certo Esse comando aqui no terminal Abriu essa janela Ele tá esperando Olha só O cursor não apareceu ainda Não apareceu o prompt aqui embaixo, tá vendo Ele tá esperando eu fechar essa janela Pra daí voltar o cursor Porque no terminal Ele sempre espera o comando terminar Pra daí ele mostrar o cursor de volta, certo Então esse é o padrão Então eu tenho que fechar aqui, olha Quando eu fechar Pá, daí voltou aqui o cursor Tá, então muitas vezes o aluno que tá começando, né Ele abre o editor E daí volta aqui E tenta digitar um comando e não funciona, né Por que que não funciona? Porque o editor ficou É... Trancando aquele terminal, tá Então Tem que cuidar isso aí, tá Se eu quero ver se o meu arquivo tá ali, tá Ls E ele já mostra, né Olha ele, teste.c Onde, né Pwb Eu tô em home to guerra test Então dentro da pasta test Que tá dentro da pasta to guerra Que tá dentro da pasta home Esse é o caminho absoluto, tá Eu tenho um arquivo de nome test.c Beleza Se eu quero ver o conteúdo desse arquivo Eu tenho um comando bem simples no terminal Que é cat, né Cat test.c E ele vai mostrar aqui, olha Aqui mesmo ele mostra o conteúdo desse arquivo É um arquivo de texto Que tem aquelas letrinhas ali, tá Só isso Não tem nada de especial nesse arquivo É um arquivo de texto, tá Ele não tem uma formatação especial Nada de Códigos obscuros, assim, né É só aquelas letras mesmo Uma Uma tabela de caracteres, né Isso aqui pra virar um programa Eu tenho que compilar ele Eu uso gcc pra isso, tá O comando mais simples que eu posso fazer aqui É gcc Eu uso Eu vou dizer gcc test.c Né Esse seria o básico, certo É o comando gcc Espaço e como argumento o programa, né Mas eu também vou querer Como esse gcc Ele consome o teste.c E produz Vamos falar assim De qual é o meu subsídio O que eu uso pra Pra criar o programa, né E o que eu gero como saída Que vai ser o programa, né Então ele consome o código fonte E ele vai produzir Um código de máquina Que o computador pode executar E daí eu tenho que dar o nome Do programa que eu quero gerar Desse binário Que a gente chama binário, né Porque é um código binário Um código de máquina, né Eu tenho que dar o nome E daí pra ele não confundir Porque no gcc A ordem dos argumentos não importa Tu pode trocar a ordem Então precisa ter algum jeito De tu explicar Que argumento é o que Então a gente usa A gente usa, na verdade Essas flags que eu falei Antes pra vocês, né A gente já tinha visto A "-v", né Tem uma outra flag Que é "-o", é o nome Do arquivo de saída Então "-o", vai dar o nome Do arquivo de saída Eu coloco o nome Que eu quero Por exemplo, teste Sem extensão Só teste Então Eu tô dizendo Que eu vou consumir O programa O código fonte Test.c E eu vou produzir Um binário De nome E teste E como eu usei Essa flag aqui Esse "-o", eu posso até mudar a ordem Eu posso dizer assim Isso aqui também funciona Tá? Tanto faz Tá? Essas flags Porque como vai ter Muita, muita flag As vezes vocês vão ter Uma meia dúzia de flags Ficar lembrando qual é a ordem Seria um saco, né Então o melhor é Tu ter a flagzinha E daí tu coloca na ordem Que tu lembrar Tu coloca Não importa Ele vai se achar Daí A única coisa Que vai ser em flag É o arquivo O nome do arquivo Aqui que tu quer consumir Tá? Se eu apertar enter Aí ele compilou E eu quero ver Se tá lá, né Se eu gerei um arquivo LS Olha ali Daí apareceu Em verde Tá vendo Apareceu uma cor diferente É que é um arquivo Executável, né Nesse código de cores Aqui Isso aqui é um arquivo Executável Se eu quero executar ele É como se fosse Um outro comando Do terminal Era só escrever teste Só tem um porém Como esse comando Esse comando Entre aspas É um programa, né Ele não tá Num caminho padrão Porque no Linux Ele só permite Executar Assim Escrevendo o nome Os programas Que estão Em alguns lugares Em algumas pastas Que são caminhos padrão Onde ele procura Os programas, tá Como essa pasta É uma pasta aleatória Que eu criei Do nada Aqui Eu não posso Executar Só escrevendo O nome do arquivo Mesmo estando Na própria pasta Ele não vai achar Ele vai dar um erro Se eu apertar enter Ele diz que não existe Não encontrou Não encontrou Esse programa Não encontrou Esse comando Certo Tá dando umas Dicas assim Se eu não escrever Errado Ou Sugerindo Quem sabe Eu tento instalar Certo Por que ele não encontrou Porque Isso aqui não tá Numa pasta padrão De programas Do Ubuntu Tá Então No Windows A gente não tem esse problema No Windows Ele executaria Tá Aí teria um teste.xz Né Tu coloca uma extensão E tu Eu só escrevi Ele aqui Teste.xz Se eu tô na pasta Ele vai executar Porque ele procura Naquela pasta No Ubuntu Não No Ubuntu Tu precisa Quando tu tá numa pasta Que não é uma pasta padrão Tu tem que colocar A pasta que tu tá Então O mais Completo Seria colocar O caminho completo Desde Barra Home Barra Tio Guerra Nesse caso Barra Teste Barra Daí o nome do programa Teste Aí se eu apertar enter Ele executou Olá mundo Tá vendo É o caminho Absoluto Né O caminho Absoluto Né E aqui O nome do arquivo Que é o binário Que por acaso Tem o mesmo nome Da pasta Né Mas existe um atalho Pra dizer Essa pasta aqui É um atalho Pro caminho relativo É ponto O ponto Indica que é Essa pasta Que eu tô aqui Né Cadê o ponto Aqui Ó Ponto Barra Teste Aí eu tô dizendo Olha Procura nessa pasta Aqui Na pasta Que eu tô Procura o teste E executa Aí ele também Vai fazer a mesma coisa Tá O ponto É a pasta atual E tem um outro atalho Que é o ponto Ponto Que é a pasta anterior Então a gente já aprendeu Três atalhos Né O ponto É a pasta atual O ponto Ponto Que é a pasta anterior E o til Que é a pasta Do usuário Certo Então se eu quero Chegar na pasta Do usuário CD Til Lembra que a gente fez antes É eu tô lá na pasta Do usuário Aí eu tenho aqui Eu tenho a pasta teste Certo Dentro da pasta teste Eu tenho o programa teste Se eu quero executar Usando o caminho relativo Eu posso só dizer Teste Barra Teste Ele executa Olá mundo Tá Esse aqui é um caminho relativo Se eu quisesse Executar daqui Usando o caminho absoluto Eu também posso Que nem eu fiz antes Eu posso usar a seta pra cima Até pra olhar os comandos Que eu já tinha usado antes E repetir Sem digitar ele de novo Né Olha Ele executou também Certo É O GCC Ele vai ser só pra compilar Não pra executar Tá É a separação entre compilação e execução Tu só roda o GCC Quando tu mudar o código fonte Tu não precisa rodar o GCC Aliás Tu nem precisa ter o GCC Eu podia desinstalar o GCC do computador Eu não preciso nem ter mais o GCC instalado Pra rodar esse programa Depois que ele tá compilado Que vocês vão precisar Pras aulas eu vou falando Quando chegar o momento Tá Por hoje Por enquanto Só assistam O que eu tô mostrando Tá É Quem tiver entusiasmado E quiser Eu encorajo Que instale o Ubuntu Que ajuda vocês a aprenderem Todos os alunos Que De estrutura de dados Que no início do semestre Instalaram o Ubuntu É É Conseguiram Com mais facilidade Acompanhar a disciplina Tá Porque tu te força Assim A aprender certas coisas E Até tu sair do Windows Não é tanto pelo Ubuntu O Ubuntu hoje Tá bem fácil de usar Até Mas assim Tu sair do Windows Experimentar um sistema diferente Faz entender O que que é o Windows O que que é Universal O que que é mais assim Só do Windows Ou só do Ubuntu E Essas coisas que eu tô falando Vão Vão te ajudar a entender Coisas que vão ajudar Também A programar melhor Tá Então Se ninguém fala Vocês não vão aprender A não ser quando for tarde demais Até É É Como é que eu vou dizer Tem coisas que a gente precisa dizer Em algum momento Tem que dizer pra vocês Senão vocês não vão aprender nunca Então eu tô falando aqui pra vocês Como é que funciona Muitos de vocês já sabem Eu tenho certeza Que em 40 alunos Vai ter gente aí Que já 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 instalou o Ubuntu Já mexeu e tal Tá Mas fiquem tranquilos Vocês não precisam saber O Ubuntu Não precisam saber Linha de comando Pra essa disciplina Tá Eu vou tentar usar Pra que Pelo menos eu use Pra vocês verem eu usando Tá Que vocês entendam De onde é que vem Porque senão Vocês vão sempre achar Que é só apertar É Apertar o botão lá Do devcpp Pra rodar Pra compilar E pra rodar o programa E vocês nem sabem O que é compilar O que é rodar Que dirá o que é linkar Que tem etapa de Compilação Linkagem E depois Execução O que é que significa Compilar o programa Certo Vocês fizeram algoritmos Mas o que que significa Compilar o programa Vocês vão ter Um código fonte O código fonte É aquele código Que é legível Que tu consegue ler Entender É que nem aquele código Que eu escrevi agora No editor ali Certo Ele é um código Tá Não é linguagem Não é português Não é inglês É um código Tá É um código de computador Não é um Não é eu Escrevendo uma carta Pra minha mãe Não é nada disso Ele é um código Mas é um código Escrito Pra uma pessoa Um programador Ler Ele é um código Que tem Palavras Assim Mais fáceis De memorizar Ele tem uma formatação Tem tabulação Que é coisas que Ele tá numa linguagem Isso Tá numa linguagem De programação E é uma linguagem Que ela é feita Pra fazer essa interface Entre o ser humano Que escreveu o código E o computador Que vai tentar entender o código Então é uma interface Aquela linguagem É isso que vocês estão Tentando aprender Vocês estão aprendendo A usar essa linguagem Pra poder dizer pro computador O que vocês querem Que ele faça pra vocês Tá Esse código Mas o computador Pra ele Não é eficiente Ler esse código Pra fazer O programa rodar Não é eficiente Ele Ele precisa muito Recurso Pra Ele é um código Que não é Compacto Não é econômico Pro computador O computador Ele não precisa De tantas letrinhas Ele pode Com Um byte Às vezes Uma coisa muito menor Muito mais compacta Ele entende Ele consegue Executar Aquele comando Então ele vai Ocupar menos espaço O código de máquina O computador Também às vezes Precisa Às vezes Contraditoriamente Também vai precisar De De Aquilo que é um comando Muito curto E simples Que a gente coloca Numa linguagem De programação Precisa se desdobrar Em um código de máquina Mais complexo Pro computador Porque pro computador Apesar que ele entende Coisas compactas Ele Tu precisa Tu precisa explicar Pra ele Passa a passo Que ele precisa fazer Nem sempre Às vezes A gente vai ter Estruturas A gente tem Laços A gente tem Estruturas De selecionar Casos If Ou switch case E coisas assim A gente tem While Last For E a gente vai ter Outras estruturas Que vocês não viram ainda A gente vai ter Classes A gente vai ter Várias outras estruturas Mais complexas Certo Que na hora De programar Elas são úteis Porque elas permitem Que a gente faça Um Um programa Super complexo Com várias Partes Que se conversam Assim Certo Com poucas linhas De código Que eu consigo Escrever um programa Que seja super complexo Mas na hora De transformar isso Num código Pro computador Executar Eu preciso Desdobrar ele E ele vai virar Assim Vários comandos Pequenos comandos Mais simples Que vão dizer Ah move esse byte Daqui pra lá Move aquele byte De lá pra cá E etc Entende Que vão ser Aquilo vai se desdobrar Em comandos Muito Que seria muito tedioso Pra um ser humano Escrever Passo a passo Seria quase impossível Na verdade Então Esse código De máquina É o que eu chamei De binário A gente Em linguagem de programação A gente chama muito De binários Binários São os códigos Executáveis É o código Que o computador Executa E o O programa É o código Fonte E a gente Pra transformar O código Fonte Num binário A gente faz O que? A gente compila Então Compilar O compilador É esse É esse É esse Programa Que vai receber Um código Fonte Ou vários códigos Fontes E vai gerar Um binário Pra o computador Conseguir executar Tá É ele que vai Permitir Que a gente escreva Um programa Em linguagem C Por exemplo Que a gente precisa Ter um compilador C Pra poder escrever Um programa Em linguagem C E o computador Executar O programa Depois Eu só preciso Do compilador Quando eu tiver O código Fonte Quando eu quiser Do código Fonte Gerar O programa Que o computador Vai executar Depois que eu já Tenho o programa Que o computador Vai executar Eu não preciso Mais do compilador Eu só Preciso Daí Desse Código Fonte Até aqui Olha Vamos voltar Aqui pra minha Tela Agora Vamos Vamos ver Onde é que eu tô Né Vamos pra dentro De teste Essa pasta Teste Aqui nessa pasta Teste Eu tenho Programa Teste E tenho Código Teste Certo Pra executar O programa Teste Né Esse programa Teste Escreve ali Olá mundo Tá Eu posso Editar O código Aqui Desculpa Gedite Teste Assim Eu vou Editar O código Aqui Do Do Meu Código Fonte Né O código Do meu Programa Digamos Que agora Em vez de Olá mundo Eu quero Digitar A aula Acabou Tá Aí eu vou Dar Eu vou Salvar Isso Aqui E vou Fechar Voltou Aqui Meu Cursor Né Se eu Executar Esse Programa Agora Ele vai Continuar Mostrando Olá mundo Porque Eu não Compilei Tá Eu preciso Chamar O meu Compilador Eu posso Dar Um Nome Agora Teste 2 Por exemplo Até Agora Eu tenho Dois Teste Eu tenho Teste E o Teste 2 E se Eu Executar Teste Ele diz Olá mundo Se eu Executar O Teste 2 Ele diz A aula Acabou Tá E eu Posso Remover O Teste Ponto C E os Meus Programas Continuam Funcionando Certo Tá Isso Aqui É O Básico Do Básico Do Que É Um Complador Né Eu Sei Que Muitos De Vocês Não Acho Que A Maioria De Vocês Não Deve Ter Visto Isso Porque Vocês Já Chegavam De Cara Na Janela Do Editor Apertava O Botão E Executava O Programa Mas Eu Estou Tentando Agora Cobrir Essas Bordas As Arestas As Frestas Estou Polindo Um Pouco O Conhecimento De Vocês Para Vocês Entenderem É Um Pouco Mais A Fundo Onde É Que A 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 Esse Código Tá Esse Teste Ele É Um Código Para Esse Essa Plataforma Aqui Ele Podia Ser Um Código Que Não Roda Nesse Computador Podia Ser Um Código Para Rodar Num Outro Processador Quântico Sei Lá Que Eu Vou Ter Lá Num Computador Lá Na China Né Então Nem Sempre Também O Binário Vai Ser Executável No Computador Que Vocês Estão Tá Pode Ser Um Projeto Aí É De Internet Das Coisas Para Rodar No Sistema Embarcado Em Algum Lugar Tá